A Palavra Manifesta em Carne Ela abalou não só o mundo religioso, mas o mundo inteiro. Alguns dos que amam a verdade e anseiam pela aparição de Deus de cada país e denominação leram essas palavras e viram que elas são a verdade e as declarações do Espírito Santo. Eles reconheceram Deus Todo-Poderoso como o Senhor Jesus retornado e vieram para diante do trono de Deus. Como disse o Senhor Jesus, Mas enquanto muitos crentes reconhecem que o que Deus Todo-Poderoso diz é a verdade, que tem poder e autoridade, visto que Suas palavras não estão registradas na Bíblia, eles se recusam a aceitá-las. Acreditam que a obra e as palavras de Deus estão todas na Bíblia e não há nenhuma fora dela. As palavras de Deus Todo-Poderoso não estão na Bíblia. Como elas podem ser de Deus? E alguns, já que a Igreja de Deus Todo-Poderoso lê a palavra manifesta em carne em vez da Bíblia, criticam, dizendo que afastar-se da Bíblia é trair o Senhor, que é heresia. Isso me lembra dos fariseus judeus que julgaram, condenaram e lutaram contra o Senhor Jesus, só porque Sua obra ia além das Escrituras e Seu nome não era Messias. Até mandaram crucificá-Lo e acabaram punidos e condenados por Deus, condenando a nação de Israel. Essa é uma lição que nos faz pensar. Hoje, muitas pessoas religiosas insistem em que toda a obra e as palavras de Deus estão na Bíblia e nada pode ser encontrado fora dela. Negam e condenam a obra de Deus Todo-Poderoso, agarrando-se a esse erro. Algumas até admitem que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade, mas não as investigam. Perdem a chance de acolher o Senhor antes dos desastres. Infelizmente, caem nos desastres. A obra e as palavras de Deus estão na Bíblia e nenhuma pode ser encontrada fora dela. Essa ideia tem feito muitos perderem sua chance de acolher o Senhor, causando dano indizível. O que há de errado com essa ideia? Bem, compartilharei o que eu sei. Antes de nos aprofundarmos, vamos esclarecer de onde a Bíblia veio. Ela é composta de duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os judeus têm fé em Jeová e usam o Antigo Testamento. E os cristãos que creem no Senhor Jesus usam o Novo Testamento. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram compilados por humanos séculos após Deus completar Sua obra. A Bíblia não caiu do céu e, é claro, Deus não a escreveu e a entregou para nós. Ela foi composta pela colaboração dos líderes religiosos da época. É claro que tinham o esclarecimento e a orientação do Espírito Santo. Já que a Bíblia foi compilada por humanos, era impossível que o Antigo Testamento incluísse o conteúdo do Novo. E era impossível que o Novo incluísse a obra de Deus dos últimos dias, pois as pessoas não podem ver o futuro. Os versículos e livros que foram incluídos na Bíblia foram selecionados. E nem todos os escritos dos profetas e apóstolos foram incluídos na Bíblia. Muitos foram omitidos ou removidos, mas não tem problema. Por ter sido compilada por humanos, é normal que haja seleções e omissões. O erro das pessoas está em insistir que toda a obra e palavras de Deus estão na Bíblia, como se isso fosse tudo que Deus disse e fez naquelas eras. Que tipo de problema é esse? Alguns dos livros dos profetas não foram registrados no Antigo Testamento. E livros que conhecemos, como os de Enoque e Esdras, não estão na Bíblia. E com certeza existem outros livros dos apóstolos que não estão no Novo Testamento. Sem falar que o Senhor Jesus pregou por mais de três anos e deve ter dito muito, mas só um pouquinho disso está na Bíblia. É fato que o registro bíblico da obra de Deus é limitado. Há muitos religiosos que não entendem a Bíblia e não sabem como foi compilada. Acreditam que toda a obra e palavras de Deus estão nela e negam e condenam qualquer coisa que não esteja na Bíblia. Isso se conforma aos fatos históricos? Essa afirmação não é julgar a obra de Deus? Não é resistir a Deus? A Bíblia foi compilada depois disso e foi feita por humanos. Então, como colocariam o próximo estágio da obra de Deus na Bíblia de antemão? Isso seria impossível, pois as pessoas não são videntes. Quem compilou o Antigo Testamento não estava vivo nos dias do Senhor Jesus e não experimentou a obra do Senhor Jesus. Como poderia ter colocado Sua obra e palavras e os livros dos apóstolos no Antigo Testamento de antemão? Seria impossível também que quem compilou o Novo Testamento colocasse a obra de Deus dos últimos dias, dois mil anos depois, nas Escrituras de antemão. Hoje, os religiosos viram as palavras de Deus Todo-Poderoso. Alguns as investigaram e reconheceram que elas são a verdade e têm autoridade. Mas já que a Bíblia não contém as palavras de Deus Todo-Poderoso, nem o Seu nome, e isso não se encontra nela, eles negam que Deus Todo-Poderoso é a aparição de Deus. Não estão cometendo o mesmo erro dos fariseus quando eles resistiram e condenaram o Senhor Jesus? Eles pensavam que, já que o nome do Senhor Jesus não era Messias e Sua obra e palavras não estavam em Suas Escrituras, eles podiam negar que Ele era o Messias. Hoje, os religiosos veem que nem o nome de Deus Todo-Poderoso nem as Suas palavras estão na Bíblia. Então, eles negam e condenam Sua obra e palavras. Estão cometendo o pecado de crucificar Deus de novo. Na verdade, embora a Bíblia não contenha Sua obra e palavras dos últimos dias, existem profecias sobre o novo nome de Deus nos últimos dias, como esta em Isaías. E em Apocalipse, vemos Eu sou o Alfa e o Ômega, Aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia também profetiza que Deus fala mais e faz mais obra nos últimos dias, como disse o Senhor Jesus. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Existe também um alerta que aparece sete vezes em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse também profetiza que Deus abrirá o pergaminho selado nos últimos dias. De fato, foi profetizado que Deus falará às igrejas nos últimos dias e levará o homem até as verdades. Como essa obra e palavras de Deus para os últimos dias apareceriam na Bíblia de antemão? É impossível. Em vista dessas profecias e fatos óbvios, por que há tantos cegos de olhos abertos julgando e insistindo que a obra e palavras de Deus estão todas na Bíblia e que nenhuma pode ser encontrada fora dela? É claro que ousam julgar Deus agora que Ele apareceu. Essas pessoas não entendem Sua obra, e muito menos a verdade. Elas são condenadas e eliminadas por Deus e já caíram em desastres. Isso cumpre os versículos bíblicos. Os insensatos morrem por não entender. O meu povo está sendo destruído pela falta de saber. Vejamos o que diz Deus Todo-Poderoso. As coisas que estão registradas na Bíblia são limitadas. Elas não podem representar a obra de Deus em Sua plenitude. Os quatro evangelhos têm, juntos, menos de cem capítulos nos quais está escrito um número limitado de acontecimentos, tais como A escolha dos discípulos por Jesus e assim por diante. Entretanto, o homem as valoriza como tesouros, até comparando a obra de hoje com elas. Ele até acredita que toda a obra que Jesus fez em Sua vida só equivaleu a esse tanto, como se Deus só fosse capaz de fazer esse tanto, e nada além disso. Não é absurdo? Afinal, o que é maior? Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e Seus discípulos não guardavam o sábado? Se Ele tivesse que praticar a luz do sábado e de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio, mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que Ele rompeu com essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia? Sendo o Senhor do Sábado, Ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? Todo mundo que leu a Bíblia sabe que ela documenta os dois estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na Terra que está nos quatro Evangelhos, bem como a obra de Paulo. Esses não são registros históricos? Mencionar fatos passados hoje os torna história, e não importa quão verdadeiros ou reais eles possam ser, ainda são história. E a história não pode abordar o presente, pois Deus não olha para trás da história. E assim, se você apenas entender a Bíblia e não entender nada da obra que Deus pretende realizar hoje, e se você acredita em Deus, mas não busca a obra do Espírito Santo, você não entende o que significa buscar a Deus. Se você lê a Bíblia para estudar a história de Israel, para pesquisar a história da criação de Deus de todos os céus e da terra, então você não acredita em Deus. Mas hoje, uma vez que você acredita em Deus e persegue a vida, uma vez que você busca o conhecimento de Deus e não persegue letras e doutrinas mortas, nem o entendimento da história, você deve buscar a vontade de Deus de hoje e deve procurar a direção da obra do Espírito Santo. Se fosse um arqueólogo, você poderia ler a Bíblia, mas você não é. Você é um daqueles que acreditam em Deus e seria melhor buscar a vontade de Deus de hoje. Se você deseja ver a obra da Era da Lei e como os israelitas seguiram o caminho de Jeová, deve ler o Antigo Testamento. Se deseja entender a obra da Era da Graça, deve ler o Novo Testamento. Mas como você vê a obra dos últimos dias? Você deve aceitar a liderança do Deus de hoje e entrar na obra de hoje, pois esta é a nova obra e ninguém a registrou anteriormente na Bíblia. Hoje, Deus encarnou e selecionou outros escolhidos na China. Deus opera nessas pessoas. Ele continua a partir de Sua obra na terra, continua a partir da obra da Era da Graça. A obra de hoje é uma senda que o homem nunca trilhou e um caminho que ninguém jamais viu. É obra que nunca foi feita antes. Assim, uma obra que nunca foi feita antes não é história, porque agora é agora e ainda não se tornou o passado. As pessoas não sabem que Deus fez uma obra maior e mais recente na terra e fora de Israel, e que já foi além do escopo de Israel. Além das previsões dos profetas? Uma obra nova e maravilhosa fora das profecias. Obra mais nova além de Israel. Obra que as pessoas não podem perceber nem imaginar. Como a Bíblia poderia conter registros explícitos de tal obra? Quem poderia ter registrado cada pedacinho da obra de hoje sem omissão antecipadamente? Quem poderia ter registrado essa obra mais poderosa e mais sábia que desafia as convenções contida no velho livro mofado. A obra de hoje não é história. E como tal, se você deseja seguir a nova senda de hoje, deve se separar da Bíblia. Deve ir além dos livros de profecia ou de história contidos na Bíblia. Só então você será capaz de percorrer a nova senda corretamente. E só então você poderá entrar no novo reino e na nova obra. Como existe um caminho mais elevado, por que estudar aquele caminho baixo e desatualizado? Como existem declarações mais novas e obras mais novas, por que viver em meio a registros históricos antigos? As novas declarações podem prover para você, o que prova que esta é a nova obra. Os registros antigos não podem saciar você ou satisfazer suas necessidades atuais, o que prova que são história e não a obra do aqui e agora. O caminho mais elevado é a obra mais nova. E com a obra nova, não importa quão elevado seja o caminho do passado. Ele só é a história da qual as pessoas se lembram. E não importa seu valor como referência, ele ainda é o caminho antigo. Embora esteja registrado no livro sagrado, o antigo caminho é a história. Mesmo que não haja registro do novo caminho no livro sagrado, ele é o do aqui e agora. Este caminho pode salvar e mudar você, pois esta é a obra do Espírito Santo. O fato que desejo explicar aqui é este. Aquilo que Deus é e tem é eternamente inexaurível e infinito. Deus é a fonte da vida e de todas as coisas. Ele não pode ser sondado por nenhum ser criado. Por fim, devo continuar a lembrar a todos. Jamais delimitem Deus em livros, palavras ou em suas declarações passadas de novo. Só existe uma palavra para descrever a característica da obra de Deus. Nova. Ele não gosta de percorrer sendas velhas nem de repetir sua obra. Além do mais, ele não quer que as pessoas o adorem, delimitando ele a certo escopo. Esse é o caráter de Deus. Essas palavras esclarecem tudo, não? A Bíblia é só um registro dos estágios da obra de Deus na era da lei e da graça. É um livro histórico e não é capaz de representar toda a obra e palavras de Deus. Deus é o Criador, a fonte da vida humana. Ele tem falado e operado por milênios e é uma fonte de sustento sem fim para o homem, que sempre nos guia adiante. Suas palavras são a fonte de águas vivas que sempre flui. Sua obra e palavras não podem ser paradas por nada, muito menos ser limitadas pela Bíblia. Ele nunca deixou de falar mais e de fazer obra nova de acordo com o seu plano de gerenciamento e as necessidades do homem. Deus Jeová emitiu a lei para guiar a vida do homem na era da lei, quando não havia Bíblia alguma. O Senhor Jesus fez a obra de redenção na era da graça, indo além do Antigo Testamento. Começando pela casa de Deus, Deus Todo-Poderoso está fazendo a obra de julgamento. Ele abriu os sete selos e o pergaminho, expressando as verdades que purificam e salvam o homem. Este é um estágio de obra novo e mais elevado, realizado com base na obra de redenção da era da graça. E é uma obra mais nova e mais prática e jamais poderia ter aparecido na Bíblia de antemão. Isso nos mostra que a obra de Deus é sempre nova, ela sempre avança e nunca se repete. Sua obra nova supera o que está na Bíblia, dando ao homem uma nova senda e verdades ainda mais elevadas. Então, a fé não pode ter base só na Bíblia e não podemos dizer que toda a obra e palavras de Deus estão nela. Devemos buscar a obra do Espírito Santo e acompanhar a obra de Deus para recebermos o sustento das palavras atuais de Deus. É como diz Apocalipse, Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Essas são as virgens sábias que podem ir ao banquete nupcial do Cordeiro e ganhar a salvação de Deus. Há 30 anos, Deus Todo-Poderoso vem fazendo Sua obra de julgamento e Ele expressou milhões de palavras. Suas declarações são abundantes e completas. Elas desvelam os mistérios da Bíblia, junto com os mistérios do plano de gerenciamento de seis mil anos de Deus e seus objetivos ao gerenciar o homem, como Satanás corrompe os humanos, como Deus salva a humanidade das forças de Satanás passo a passo, como Deus purifica e santifica o homem com provações e refinamento, o significado de Sua obra de julgamento, os mistérios das encarnações e Seus nomes, a história real da Bíblia, todos os nossos desfechos e o nosso destino final, e como o reino de Cristo se realiza na terra também. E Deus Todo-Poderoso julga e expõe a verdade da corrupção do homem e Sua natureza satânica. Ele nos mostra a senda para escapar do pecado e ser salvo por Deus. Como arrepender-se de verdade? Como renunciar à carne e praticar a verdade? Como ser honestos? Como fazer a vontade de Deus? Como temer a Deus e evitar o mal? Como alcançar conhecimento de Deus? Como amá-Lo? E mais! As palavras de Deus Todo-Poderoso são mais abundantes e elevadas do que as de Deus na era da lei e na era da graça. E todas são verdades que devemos possuir para alcançar a salvação de Deus. São muito reveladoras e satisfatórias. As palavras de Deus Todo-Poderoso acham as respostas e soluções para as nossas lutas e dúvidas na fé. A sua palavra manifesta em carne é a Bíblia da era do reino e é o caminho da vida eterna que Deus concedeu ao homem. Quando comem, bebem e praticam as suas palavras, quando são julgados, castigados por suas palavras e entendem as verdades, seus escolhidos ganham entendimento verdadeiro. Seus caracteres corruptos são purificados e transformados em graus. E então escapam do pecado e dão testemunho da derrota de Satanás. São os vencedores que Deus formou antes dos desastres. O nome e as palavras de Deus Todo-Poderoso podem não estar na Bíblia, mas o fruto e os desfechos reais alcançados por sua obra e palavras cumprem as profecias da Bíblia. Agora há vídeos e filmes online dos testemunhos dos escolhidos de Deus que dão testemunho da aparição e obra de Deus Todo-Poderoso. As Suas palavras são como uma grande luz que brilha do Oriente ao Ocidente, iluminando o mundo todo. Mais e mais pessoas que amam a verdade estão investigando o caminho verdadeiro e aceitando Deus Todo-Poderoso. Isso é uma grande onda que está inundando o mundo e não pode ser parada. É como dizem Suas palavras. Um dia, quando o universo inteiro retornar para Deus, o centro de Sua obra através do cosmo seguirá as declarações de Deus. Em outros lugares, algumas pessoas telefonarão. Lembre-se disso. Deus certamente nunca começará de novo em outro lugar. Deus cumprirá este fato. Ele fará com que todas as pessoas em todo o universo venham para diante Dele e adorem o Deus na terra, e Sua obra em outros lugares cessará, e as pessoas serão forçadas a buscar o caminho verdadeiro. Será como José. Todos o procuraram em busca de comida e se curvaram diante Dele, pois Ele tinha coisas para comer. Para evitar a fome, as pessoas serão forçadas a buscar o caminho verdadeiro. A comunidade religiosa inteira sofrerá uma fome intensa, e só o Deus de hoje é a fonte da água viva, possuidor dos mananciais perenes, providos para o deleite do homem, e as pessoas virão e dependerão Dele. Será o tempo em que os feitos de Deus serão revelados e em que Deus ganhará glória. Todas as pessoas em todo o universo adorarão esse ser humano pouco notável. Não será esse o dia da glória de Deus? O dia da glória de Deus será quando todo o reino se regozijar, e todos que vierem a vocês e receberem as boas novas de Deus serão abençoados por Deus, e os países e as pessoas que fizerem isso serão abençoados e cuidados por Deus. A orientação futura será esta. É isso que significa com a verdade, você caminhará o mundo inteiro. Sem a verdade, não chegará a lugar nenhum. A era do reino é a era da palavra. Deus usa Suas palavras para nos conquistar, purificar e salvar, e Ele formou um grupo de vencedores. Isso mostra o poder e a autoridade das palavras de Deus. Mas o mundo religioso se agarra à Bíblia, sem aceitar o julgamento e a purificação de Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas estão presas em sua vida antiga de pecar, confessar e pecar de novo, e já foram eliminadas pela obra de Deus. Elas caem em desastres resmungando. Ainda esperam que o Senhor venha na nuvem e as arrebate para o reino dos céus, para a vida eterna. Isso não é sonhar acordado? É como disse o Senhor Jesus, Quem se agarra à Bíblia não ganhará a verdade nem a vida. Só quem tem fé em Cristo, que segue e se submete a Ele, ganhará a verdade e a vida. Agora, Cristo, nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressa verdades para nos purificar e salvar. Se quisermos a verdade e a vida, teremos que ir além da Bíblia e acompanhar os passos de Deus, aceitar e submeter-nos ao Seu julgamento e purificação. É o modo de escapar do pecado e ser salvo por Deus. É a única maneira de ser protegido por Deus nos desastres e entrar em Seu reino. Os que não largarem a Bíblia, que seguirem presos na obra e palavras antigas, que não aceitarem o caminho da verdade que Deus nos concede nos últimos dias, perderão completamente a obra de Deus para salvar o homem e só poderão cair em desastres e ser punidos. Deus Todo-Poderoso diz a obra de Deus nunca espera por alguém que não possa acompanhar Seus passos. E o caráter justo de Deus não mostra misericórdia para com ninguém. Por fim, leiamos mais palavras de Deus Todo-Poderoso. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganha vida e é a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, então jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. As pessoas controladas por regulamentos, pela letra e agrilhoadas pela história, jamais serão capazes de ganhar vida e de ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva, a qual se agarraram por milhares de anos em vez de água de vida que flui do trono. Aqueles que não são abastecidos de água de vida continuarão a ser cadáveres para sempre, brinquedos de Satanás e filhos do inferno. Como então podem contemplar Deus? Se você só tenta se agarrar ao passado, se só tenta manter as coisas do jeito que estão ficando parado e não tenta mudar o status quo e descartar a história, não estará sempre contra Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões encapelados. Ainda assim, você senta e espera passivamente a destruição, persistindo na sua tolice e nada fazendo. Desse modo, como você pode ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como pode justificar o Deus ao qual você se apega como um Deus que é sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como podem elevá-lo aos céus? O que você tem em suas mãos é a letra que só pode proporcionar conforto passageiro, não as verdades capazes de dar vida. As escrituras que você lê são aquelas que só podem enriquecer sua língua e não são palavras de filosofia capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos as sendas que podem levá-lo à perfeição. Essa discrepância não lhe dá motivo para reflexão? Ela não lhe permite compreender os mistérios contidos no interior? Você é capaz de, por si próprio, levar a si mesmo ao céu para encontrar Deus? Sem a vinda de Deus, você pode levar a si mesmo ao céu para desfrutar a felicidade de família com Ele? Você ainda está sonhando agora? Então, eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está operando agora, para quem está realizando a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se não o fizer, você jamais ganhará a verdade e jamais ganhará a vida. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Se você quiser saber mais sobre a verdade da aparição e obra de Deus ou se tiver perguntas, deixe uma mensagem abaixo. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho